Olá, amigos! Vamos à questão número 8 agora. É uma questão de campo magnético gerado por corrente, certo? Então ela diz assim, dois fios A e B retos, paralelos e extensos. ... ... de mesma intensidade I igual a 1A, com os sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor indução magnética resultante, originado pelas duas correntes, no centro O da espira, é, aí ele dá para você a permeabilidade magnética no vácuo, que é µ0 igual a 4π10⁻⁷ T⁺A, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, senhores, é saber como é que os campos magnéticos, eles ficam no centro da espira, porque a gente calcula campo magnético de fio e a gente sabe calcular campo magnético de espira, né? Então, a gente vai escrever aqui como é que isso se calcula, né? O campo magnético no fio, a gente calcula assim, ó, MI, né? Permeabilidade magnética vezes corrente dividido por 2πR. Já no centro da espira, a gente calcula assim, ó, MI sobre 2R, tá? Onde R é o raio, e aqui é a distância, né? Esse R aqui, que fica bem claro para vocês, que é a distância. Então, lá no centro da espira, a gente tem que usar a regra da mão direita, certo? Regra da mão direita é essa, que é assim, ó. Você tem o indicador e você tem aqui os dedos, né? Aqui está a sua mão direita, que eu chamo de N, né? A sua corrente elétrica, ela fica sempre no sentido do polegar, é o I, tá? E aqui na palma da sua mão, a gente tem o B, né? Que é o campo magnético. E esses dois caras, eles são perpendiculares. O B, lembrando que é um vetor, né, senhor? Então, e aqui eles formam um ângulo de quê? De 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. Já lá no centro da espira, como eu estava falando aqui para vocês, a gente vai usar a regra tanto para quem? Para A quanto para B. Então, se você botar aqui o indicador, né, para baixo e apontar para fora, o tapa, né, vai ser saindo. Então, o campo magnético de A é um campo saindo. Então, eu já vou colocar aqui, ó, que é o campo magnético de A, né? Vou botar aqui uma cor vinha para ficar legal. É o B de A, tá? Ele é o campo saindo. Aí a gente coloca uma bolinha, certo? Já o de B, né, como a corrente está para cima, você vai dar o tapa para dentro da página. O B é entrando. Entrando é um x, hein? Então, aqui é o B de B. E agora está faltando o B da espira. O B da espira, senhores, você vai fazer com a corrente indo no sentido e dá o tapa. O tapa é para fora também. Então, também é saindo. Esse é o B da espira, tá certo? Então, nós temos aí os campos magnéticos, né, dados justamente por A, por B e por C. Ou melhor, por, pela espira, tá bom? Então, eu já sei quem é o campo magnético resultante lá no centro da espira, certo? Se eu colocar aqui em módulo, o campo magnético vai ser assim, ó. É o B de A mais o B da espira, que estão para o mesmo sentido, ou seja, os dois estão saindo, enquanto o B de B está entrando. E aí, esqueci aqui, eu botei o módulo, mas o B de B está entrando, então é menos o B de B, né? Coloquei em módulo para garantir que vai ser o módulo do campo magnético, certo? E assim eu vou calcular, então vai ficar assim, ó. O B de A vai ficar mi sobre 2πRA, que é a distância de quem? De A até o centro da espira, que no caso é 4 metros, tá? O B da espira, que vai ser mi, aproveitando que a corrente é a mesma, né? Dividido por quem? Por 2R da espira, isso ele me dá, que é π sobre 4, ele dá aqui em algum momento, aqui, ó, tá? Menos o B de B, que vai ser o quê? Mi sobre 2πRB, lembrando que o RB é a distância de B até o centro da espira, que é igual a 2 metros. Com isso, eu posso substituir os valores, então vai ficar assim, ó. Então, B resultante é igual a 4π10⁻⁷ vezes 1, tudo isso dividido por 2 vezes π vezes 4, tá? Mais quem? O campo da espira, certo? Que vai ser 4π10⁻⁷ vezes 1, tudo isso dividido por 2 vezes π sobre 4, né? menos 4π, vezes 10⁻⁷ vezes 1, tudo isso dividido por 2πRB, lembrando que RB é a distância é igual a 2, né? Então, aqui a gente já faz algumas simplificações bem rápidas, ó. 4π com 4π, isso aqui vai dar 1,5, já vou até escrever aqui embaixo, 0,5, 10⁻⁷. 0,5 vem de 1 dividido por 2, tá, amigos? Mas, aqui eu vou poder cortar o 2π aqui, ó, com 4π, vai dar 2 aqui em cima, ó. Vou colocar até em vermelho para ficar melhor. Né? Aí vai ficar 2 aqui em cima. E esse 4 que está aqui embaixo é 1 quarto, então ele vai passar lá para cima. Isso quer dizer que vai ficar 8 vezes 10⁻⁷. Menos, bom, aqui a gente vai fazer de novo uma continha, né, simplificação, aqui tem 4π, aqui também tem 4π, certo? Então vai ficar 1 vezes 10⁻⁷. E aqui a gente sabe fazer essa continha, então o B resultante no centro da espira será 0,5 mais 8 vai dar 8,5 menos 1, isso dá 7,5. 10⁻⁷, 10⁻⁷, que é a unidade de medida de campo magnético. E o nosso gabarito, amigos, é a letra D. Uou, olha aí, ó, né, gabarito letra D. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima, senhores.